Jeremias 18, do versículo 1 ao versículo 6, assim está escrito. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras, e desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, ou sobre a base, ou sobre uma bancada. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. Eu disse há pouco que Jeremias é um profeta bastante conhecido, o livro do profeta Jeremias, e já se sabe que Jeremias é um dos livros do Antigo Testamento mais lido pelos cristãos. Jeremias, a sua mensagem chama a atenção da igreja, e na Bíblia de muitos crentes tem muitas marcações, principalmente capítulo 18, onde trata da olaria, do oleiro e do barro. Jeremias, como eu disse, profeta do Senhor, se você abrir a sua Bíblia, eu convido a fazer isso aí onde você está, no primeiro capítulo de Jeremias, por favor. Jeremias é o mesmo autor do livro, tinha por auxiliar na escrita, o Baruque. E no primeiro capítulo, você vai ver que do versículo 1 ao versículo 3, tem um pouquinho da biografia de Jeremias. Jeremias era de linhagem sacerdotal, era filho de Ilquias. Jeremias, nasceu ali num povoado próximo a Jerusalém, um distrito, um lugarejo chamado Anatote. O seu pai era descendente da tribo de Benjamin. Eu vou repetir, era sacerdote. Jeremias, portanto, tinha linhagem sacerdotal, era descendente de uma família também, segundo os estudiosos, a bastarda financeiramente, como se diz na Bahia, bem de vida. Jeremias, portanto, seguiria o rumo do seu pai, Ilquias, e seria sacerdote. Ele foi contemporâneo de Abacuque, de Sofonias, e profetizou no período do rei Josias, do rei Jeoaquim, está aí nos primeiros três versículos, e Zedequias. Jeremias, do versículo quatro ao versículo de número oito, por aí, Jeremias escreve um pouco sobre o seu chamado. Tudo indica que Jeremias tinha em torno de quinze a vinte anos de idade, quando ele recebeu de Deus o chamado para, em vez de seguir a linha sacerdotal, ser um profeta. Certo dia, vou repetir, tinha Jeremias em torno de quinze, dezoito, a vinte anos, por aí, e o versículo de número quatro diz que a palavra de Deus veio a ele. E Deus, então, disse para ele algumas coisas interessantes aqui. Primeira delas, Deus disse, olha, antes de eu te gerar no ventre, eu já te conhecia. Isso aqui é algo que também está lá no Salmo 139. Antes que me formaste no ventre. Antes que fosse formado, eu te conhecia. Deus já te conhecia. Antes de você ser gerado. Antes que fôssemos gerados. A Bíblia nos diz assim, eu acredito. Jeremias, então, ouve essa primeira palavra de Deus. Olha, Jeremias, antes de você ser formado, eu te conheci. A segunda coisa que Deus disse para Jeremias foi, antes de você nascer, eu te santifiquei. Jeremias foi chamado antes de ser formado e santificado antes de nascer. E aí o Senhor diz para Jeremias, e eu te dei as nações como profeta. Vou repetir. Jeremias esperava ser sacerdote. Era filho de sacerdote. E agora o Senhor está dando direção a Jeremias para ser profeta. Profeta de Deus. Porta-voz de Deus para Israel, para Judá. E quando Jeremias ouviu Deus dizer a ele, olha, eu te escolhi, te conheci antes de tu ser formado. Te escolhi antes de você nascer e te ungir profeta para as nações. Jeremias, por ser bem jovem, então diz, e agora, Senhor? Eu sou uma criança. Parece com as desculpas que outros homens de Deus também deram. Como, por exemplo, o próprio Moisés, não sei falar. Eu sou uma criança. Realmente. Jeremias se sentiu pequeno demais. Essa palavra aqui talvez vai para alguém nessa noite. A quem Deus tem dado uma missão e você está aqui ouvindo essa palavra. A quem Deus deu uma missão e você se acha pequeno demais para exercer essa missão. Mas quem te chamou, te escolheu e te ungiu foi Deus. Por isso, não tenha medo. Jeremias, então, apresenta as duas desculpas. Eu sou uma criança e não sei falar. Ora, mas ele não estava falando, gente. O não sei falar aqui é, eu não sei profetizar. Eu não sei o que dizer para as pessoas. O que eu vou dizer para Israel, para Judá? E aí, a última parte do versículo, Deus começa, do versículo 7. Deus, então, diz, não, não, não digas que você é um menino. Porque a todos que eu te enviar, tu irás. E tudo que eu mandar você falar, você vai falar. Versículo 7. Você vai falar porque eu sou contigo. Você vai falar porque eu sou com você, Jeremias. Eu sou contigo. Jeremias tomou coragem, tomou ânimo. E Deus ainda disse, eu sou poderoso para te livrar da mão dos perigosos. Jeremias se animou. Versículo 9 tem algo muito interessante. Jeremias havia dito que não sabia falar. E aí, a Bíblia diz, versículo 9, que o Senhor estendeu a sua mão e tocou na boca de Jeremias. Marca isso aí na tua Bíblia. Qual é a tua missão, o teu chamado, tua vocação? Ou o Senhor está te chamando aqui hoje, talvez, agora, nessa abertura da reflexão do Mais Jesus Impacto. Talvez o impacto de Deus na sua vida é esse. É Deus te vocacionando, te preparando, te chamando. E como você tem medo de ir, e isso é bem natural, o Senhor, então, está colocando a sua mão, a mão dele sobre a sua vida, sobre a sua boca. Ah, Jeremias obteve coragem. Jeremias se fortaleceu ao ouvir a palavra de Deus. Jeremias se sentiu pronto, capacitado, para ir exercer o ministério profético. Glória a Deus. Porque Deus lhe fez promessas, e promessas grandiosas. O período que Jeremias estava vivendo não era nada fácil. E eu já vi algumas pessoas, já ouvi algumas pessoas, e já me questionaram e perguntaram qual o melhor período que houve na terra para servir a Deus. E alguém diz assim, o melhor período foi quem recebeu, quem teve esse privilégio, foi Adão e Eva, porque ainda não tinham pecado, mas foram tentados. Algumas pessoas dizem, não, pastor, o melhor tempo foi o tempo dos juízes, porque ali eles ditavam a regra, a palavra. Outros dizem, não, o melhor tempo foi dos profetas, dos sacerdotes. Não, o melhor tempo para se servir a Deus foi no início da igreja, os discípulos conviveram com Jesus. A minha resposta, em todas as eras e em todas as épocas, servir a Deus é um desafio sério que requer de nós determinação e sinceridade no servir. Escolher servir a Deus não é vou e volto, é ir e ficar nos braços dele, é ir e ficar na presença dele. É não abrir mão para nada, absolutamente nada. Então, nunca houve, era fácil para se servir a Deus. Jeremias teve suas grandes dificuldades. Quando Jeremias se viu no aperto da vida, ele chegou a dizer, o senhor me iludiu. Ei, escute isso aqui, o senhor me enganou, eu caí no engano, o senhor me disse coisas e não está acontecendo, minha vida. De tão cruel que foi, ou que foram, as batalhas que Jeremias enfrentou. Pois bem, você sabia que Jeremias é um dos profetas que mais parecia com Jesus? A Bíblia nos mostra isso. Ambos nasceram em lugarejos pequenos, fora de Jerusalém. Anatote foi o povoado onde Jeremias nasceu. Jesus nasceu em Belém e viveu em Nazaré. Jeremias foi rejeitado em Anatote. Jesus também foi rejeitado em Nazaré. Ambos tiveram como inimigos os líderes religiosos e políticos, tanto Jeremias quanto Jesus. No tempo de Jeremias, havia superstição, idolatria e extremo zelo pelo templo. No tempo de Jesus, o mesmo jeito, a mesma coisa. No tempo de Jeremias, ele foi um profeta que viveu solitário. Jesus também. Apesar de estar no meio da multidão, Jesus sempre orava sozinho. Jeremias precisou ir e se esconder e se proteger no Egito. Jesus também. Jeremias chorou por Jerusalém. Jesus também chorou por Jerusalém. Jeremias pregou palavra de juízo contra Judá e Israel. Jesus também pregou palavra de juízo. Jeremias pregou palavra de aliança, palavra de arrependimento e de uma nova aliança para o povo de Israel. Jesus também. Quando você abre a Bíblia lá em Mateus 16, e Jesus olha para os seus discípulos, os doze apóstolos e diz assim, Vem cá, vocês que conversam com o povo, vocês que andam por aí, o povo está dizendo que eu sou quem? E eles então disseram, olha, estão dizendo aí que tu parece muito com João Batista, mas estão dizendo também que tu parece muito com Jeremias. Até na época de Jesus, eles achavam Jesus parecido com Jeremias. Jeremias, portanto, Jeremias viveu um período de tempos difíceis, Jeremias viveu um período de idolatria, feitiçaria. Jeremias viveu um período de apostasia, e por aí ia. Israel, nação escolhida por Deus, preferiu parecer com as nações vizinhas e ter o seu próprio Deus. Ter os seus próprios ídolos, sacrificar a eles, servir a eles, tornar-se escravo deles. Jeremias, portanto, Jeremias, portanto, viveu nesse período. Eu quero dar um tema a essa reflexão, olaria a casa da graça. Eu vou repetir, olaria a casa da graça. Você vai entender. Certo dia estava Jeremias na presença de Deus, e deixa eu lembrar uma coisa aqui. A maioria dos profetas, sacerdotes, homens e mulheres de Deus, tinham sonhos e visões. Deus tinha formas e fórmulas para falar aos profetas. O próprio Jeremias, ao receber o chamado do mestre, nesse capítulo 1º, a Bíblia diz que logo em seguida ele teve uma visão. Deus usou os sentidos de Jeremias. E ele viu um ramo de amendoeira, e Deus lhe disse, está vendo o que Jeremias? Um ramo, um galho de amendoeira. Viste bem, eu velo pela minha palavra para cumprir. Jeremias passou a receber visões de Deus. Foi ele quem teve a visão daquela panela que fervia no fogo, e se derramava em direção ao norte. E Deus então disse que o castigo viria do norte, da Babilônia, contra Israel. Mas houve um dia que Deus quis falar diferente com o profeta. E foi o texto que nós lemos nesta noite. Deus então chama Jeremias e diz, olha Jeremias, tu vai fazer o seguinte, Levanta e desce a casa do oleiro ou a olaria. Olaria, ela é tão antiga, há indícios de que há 5 mil anos atrás, no Egito antigo já havia olarias que fabricavam tijolos, jarros, jarras, cândaros. E cada utensílio tinha a sua utilidade. Tinha os grandes cântaros ou talhas que serviam para reservar água. Mas tinha vasilhas que era para o azeite. Tinha vasilhas que era para o mantimento. Cada uma tinha a sua utilidade. Jeremias sabia onde era a casa do oleiro, sim ou não? Sim. Deus não precisou dar nenhum endereço para Jeremias. A palavra do Senhor foi, vai à casa do oleiro e tu vai ver o que lá acontece e eu vou falar contigo algumas coisas. Jeremias, vai! E eu fico aqui conjecturando o caminho de Jeremias, de onde ele estava até a olaria. E se fosse eu ou você, aconteceria o mesmo. O que é que Deus quer falar? Bom, eu vou porque ele está me mandando. Mas o que é que Deus quer falar comigo? Não tem aquele dia que você não viria para o culto, chegou em casa cansado do trabalho, o carro deu problema e você diz, não, hoje eu não vou. E o Espírito Santo diz, você vai. E o irmão te liga, eu te oferecendo carona. Ou você pega, chama um táxi ou um carro por aplicativo e vem. E é justamente naquele dia que Deus tem uma palavra para você. Sabe aquele dia que você diz assim, eu vou dormir. Mas você não consegue dormir, porque Deus tem algo a fazer, a falar com você. Jeremias simplesmente obedeceu e foi até a olaria. Entrou na olaria. Foi diferente das outras vezes, quando Deus revelava por visão alguma coisa. Desta feita, Jeremias precisaria ver com os olhos físicos. E ele então chegou até lá. Aquele oleiro estava trabalhando. O oleiro não esperou Jeremias chegar para iniciar a obra. Deixa eu te dar uma palavra aqui. Quando você foi enviado por Deus para ministrar na vida de alguém, Jesus já foi primeiro e já trabalhou. Ele quer apenas a confirmação, vai. Jeremias chega na olaria, o homem, o oleiro estava trabalhando. A bancada de madeira, os discos de madeira. Aquela engenhoca estava ali, movida pelos seus pés e as suas mãos na massa, ou melhor, no barro, a fazer um cântaro, a fazer um vaso. E Jeremias observou direitinho o que estava acontecendo ali. E os olhos de Jeremias estavam atentos àquela olaria. E ali estava o oleiro. Diga comigo, o oleiro. O oleiro representa Deus. Ali estava a argila seca. Diga comigo, a argila seca. Que representa o pecador sem Deus. Ali estava o barro. Diga comigo, o barro. O homem nas mãos de Deus. Ali estava a água. Diga comigo, água. A ação do Espírito Santo. Naquela olaria, também tinha a bancada. E a bancada representa o evangelho de Jesus Cristo. Por onde nós temos que trilhar. Naquele lugar também tinha uma sala de secagem. E tinha o forno. Diga comigo, sala de secagem. E forno. Ok. Lá estava o homem trabalhando. Os olhos de Jeremias brilhavam para entender o que Deus queria falar. Assim como vocês estão atentos nesta noite. O que Deus quer falar. Quando de repente ele percebe que o vaso estava sendo moldado. Trabalhado. Por aquele homem com suas mãos sujas. Com seus pés em movimento. Com as suas mãos pelo lado de dentro. E por o lado de fora. Porque Deus trabalha no interior e no exterior. E de repente aquele vaso. Não, não, não. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. O vaso se desmontou. Na mão do oleiro. O vaso do nada começou a rachar. Partiu. O oleiro parou as máquinas. Jeremias continuou olhando. O que ele vai fazer? Quando de repente aquele homem moe de novo. Volta a moer. Volta a colocar água. As suas mãos amassar aquele barro. Ele olha. Mede. Mede. E começa a fazer um outro vaso. Em outro modo. De outra maneira. Conforme ele planejou naquele momento. Enquanto Jeremias vê isso. A voz do Senhor diz assim. Jeremias. Não posso eu fazer com Israel o que esse oleiro está fazendo com o barro? Com o vaso que se desmanchou em sua mão? Não posso eu fazer como ele fez? Oh casa de Israel. Assim diz o Senhor. Olha. Do mesmo modo que o oleiro fez com o barro, com o vaso, com o barro de novo e fez outro vaso. Eu farei com Israel. Jeremias então sai dali entendendo a palavra de Deus. O que Deus queria dizer. E vai falar para Israel. E por isso que eu chamei aquela olaria de casa da graça. Porque aquele vaso não foi descartado. Foi aproveitado para fazer outro vaso. Glória a Deus. Aleluia. Nos dias de Jeremias. Escuta isso. Tinha um lugar de adorar. Tinha templo. Mas não tinha culto. Tinha sacerdote. Mas não tinha adoração. Tinha liturgia. Mas não tinha celebração. Tinha reunião. Tinha reunião. Mas não tinha a presença de Deus. Soltava o temor. A apostasia. A idolatria. A feitiçaria. E tantas coisas de orgias. Que acontecia. Mas tinha templo. Mas tinha reuniões. Mas o que movia o coração do povo de Deus. O que movia o coração do povo de Deus. Era o pecado. O que movia o coração de Israel. Era seguir outros deuses. O que movia o coração de Israel. Era apostatar da fé. E ter o seu próprio Deus. O seu próprio interesse em celebrar do seu jeito. Mas Deus é santo. E Deus escolheu para ser um povo. A partir de Abraão. De Isaac. E de Jacó. E Deus não abriu mão daquele povo. Embora o povo se apostatou. E abandonou a Deus por diversas vezes. Deus está demonstrando aqui. Amor. Apesar dos desvios. Dos pecados. Deus havia feito aliança. Com Israel. E Deus não queria destruir. Deus não ia destruir. Porque primeiro Deus é fiel a si próprio. E a palavra que Ele diz. E Deus amou Israel de tal modo. De tal maneira. Que levantou homens. Profetas. Mesmo Israel afrontando a Deus. Deus manifestou muitas vezes a Israel. Caminhando com eles. Através dos sacerdotes. Dos profetas. Ajudando. Aconselhando. Despertando. Mas mesmo assim o povo se distanciava. Cada vez mais do seu Deus. Não é tão diferente o tempo que nós estamos vivendo. É mais Jesus impacto. E eu tenho certeza que a palavra de Deus irá nos impactar. Já está nos impactando nesta noite. A graça. Quando eu estava lendo esse texto. Por isso que eu dei esse título. Olaria a casa da graça. É porque o amor de Deus. É incondicional. Apesar dos pecados. Do seu povo. Apesar dos nossos erros. A graça de Deus é maior. Aonde abundou o pecado. Superabundou a graça. Aonde o pecado. Deslanchou. Veio a enxurrada da graça. Para contê-lo. Quanto mais Israel se distanciava. Mais Deus tinha misericórdia daquela nação. Nós estamos vivendo dias perigosos. Onde muita liturgia e pouca celebração. Onde muita gritaria e pouco temor. Onde muito movimento e pouco mover. Mas Deus está clamando. Deus está chamando. Deus está convocando. E é por isso que nesta noite. Nós estamos aqui como adoradores de Deus. Como servos. Como filhos. Porque Ele nos amou primeiro. Ainda que o pecado te rodeie. Nos rodeie. Nos persiga. Ah. O sangue de Jesus Cristo. Nos purificou. Nos purifica. E nos purificará. E nós permaneceremos salvos. Até que Ele volte. Até que Ele venha. Aleluia. A casa da graça tinha argila. Deixa eu te falar uma coisa. Agila. É material barato. A Bíblia não diz que o vaso era feito com ouro, prata, pedras preciosas, talentos. Era feito de barro. E barro vem de argila. Argila por mais caro que você compre. É de graça. Mas é selecionada. Na casa da graça. A argila chega. Porque enquanto ela é argila para o homem. Deus já viu nela o vaso que Ele quer fazer. A casa da graça é a estolaria de Deus. A argila éramos nós antes de conhecer a Cristo. E essa argila foi molhada com a água da graça do Espírito Santo. E o oleiro, ele pisa o barro molhado para dar a liga, para tirar os pedregulhos, as raízes de amargura, as cascas das feridas. O trabalho de sapatear o barro na olaria é feito para dar a água com o barro, o Espírito Santo com o pecador. Depois é que ele sai do processo de argila e é molhado e sapateado. Ele vai para o evangelho da graça e na bancada do evangelho o oleiro vai olhar para cada pedaço daquela argila e vai escolher que tipo de vaso ele quer fazer. E o vaso é trabalhado também com muita força, enquanto os discos, hoje talvez não mais com pedal mecânico, mas com um motorzinho elétrico, onde ele é ligado, acionado e enquanto gira o oleiro. Ele vai moldando, ele vai moldando por dentro, para o fora, dando forma, moldando o caráter, a personalidade para tornar parecido com Cristo. Para tornar parecido com aquele que nos fez um dia também do próprio barro. Porque nós viemos de lá, da argila, do barro e a nossa natureza de barro precisa ser molhada com a água da graça para ser trabalhada e ser moldada e ser modificada e ser transformada no vaso que Deus quer fazer. Quem somos nós? Nós somos barro. Quem somos nós? Éramos a argila, mas somos barro na mão do oleiro. E enquanto Jeremias olhava, aquele homem não parava de trabalhar. O que é que ele está fazendo? Ele sabia. Quando alguém te perguntar o que é que Deus está fazendo em sua vida, responda. Ele sabe. Eu só quero estar nas mãos do oleiro. Eu só quero estar nos braços do oleiro. Deixa a roda girar. Deixa o pedal trabalhar. Deixa o barro ser amassado. Deixa o oleiro moldar. Quando estiver quase pronto, se cair um pedaço, ele não vai jogar fora não. Ele vai aproveitar. A graça é assim. Vai trabalhar. Vai renovar. Vai fazer de novo. Porque Deus te ama. E ele não vai te perder. Você não virará caco. Você é vaso nas mãos do oleiro. Aleluia. A mensagem que Jeremias recebeu foi a mensagem de Deus para mudar Israel, para transformar Israel, para colocar Israel no rumo certo, onde Deus queria que Israel estivesse, apesar de Israel se distanciar, se desviar. Nos dias que nós estamos vivendo, que antecede a volta de Cristo. E olha, Deus está fazendo uns vasos bem perfeitos em nós. Porque Ele quer te usar da maneira que Ele quer e não da tua maneira. Depois de pronto, fica de pé por favor. Deixa eu te dar uma notícia. Boa. O oleiro está aqui hoje na casa, viu? O oleiro está aqui hoje. O oleiro está nesse lugar. É o mais Jesus impacto. E nós não vamos sair daqui sem antes essa palavra quebrantar o nosso coração. Chorei, mano. Chorei, mano. Chorei, mano. Chorei, mano. Amém. Amém. Você já viu que a maioria das pessoas que trabalham na olaria faz a sua obra perfeita, mas ainda não é hora de colocar na exposição ou pronto para uso. Tem a sala de secagem. Depois da sala de secagem, tem o forno. É no forno. E o forno representa a ação do Espírito Santo, não como regeneração, mas agora como derramar da sua graça. É como se fosse o batismo de fogo. Mas antes do vaso ir para a sala de secagem, ir para o forno. Quem compra material, quem compra cerâmica, quem compra artesanato, em algum lugar do vaso, da telha, algum lugar do cântaro, tem a rubrica da olaria. Quando Jesus pegou a agila chamada eu, chamada você. Olhou para a agila e disse, aqui eu já sei o que é que eu vou fazer. Espírito Santo, molha isso aqui. E aquele torrão duro, seco, sem vida, se derreteu com a chegada da água do Espírito. E pode ser amassado, mas amassado com amor, amassado com carinho. Amassado para tirar as pedras, para tirar as raízes, as cascas que veio na agila. E agora, ao trabalhar com as mãos, por o lado de dentro do vaso, por o lado de fora do vaso. Depois ele foi lá com a sua mão e escreveu, Jesus o Cristo. Aí depois ele viu o Espírito Santo e te batizou, te selou. Amassado para tirar as pedras. Foi a hora que você foi para o forno. E hoje você tem dono. Você não é um vaso esquecido no quintal. Eu vou repetir porque isso aqui vai falar com alguém. Você não é um vaso esquecido no quintal. Você não é um vaso esquecido no armazém. Você é um vaso que conduz. Uns conduzem a água, outros conduzem o azeite. Outros conduzem o mantimento. Mas está a serviço do Mestre. E Ele é quem conduz o vaso. E Ele é quem envia o vaso. Você é vaso de Deus. Glorifique a Deus nesta noite. Aleluia. Você tem a assinatura do Mestre. Você tem a assinatura de Jesus. Você está marcado por Ele. Aleluia. 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 Mas também eu sei que nesta noite tem a gila aqui. Eu também sei que tem a gila. Terra seca. Eu também sei que tem muito barro na mão do oleiro. As mãos do oleiro não se cessam de amassar o barro. E nesta noite Ele está te convidando. Ele está te convidando. E você vai permitir ou não deixar de ser a gila para ser barro. E nas mãos do oleiro. Esse barro ser transformado em vaso. Ou você continua com a gila seca. Deus está te convidando para deixar que o oleiro te traga para dentro da casa. O oleiro está aqui. O oleiro está na casa. Você está entendendo. Você que está se sentindo ainda como argila seca. Que precisa ser molhado pela chuva da graça. Que é o Espírito Santo. E eu quero convidar você nesta hora. Que quer se reconciliar. Você que quer voltar. Está nas mãos do oleiro. Para ser amassado do jeito dele. E fazer o vaso de honra. Do jeito dele. Onde está a primeira pessoa. Que deseja neste momento. Deixar de ser a gila e ser barro. Na mão do oleiro. Para ele fazer o vaso do jeito dele. Eu estou aguardando. Aleluia. Aleluia. Tem mais. Tem mais. Tem mais. O oleiro está na casa. O oleiro está na casa. O oleiro está na casa. Passa aqui para molhar. O mestre quer te forjar por dentro. Para o fora. Te desenhar. Aleluia. Vem. 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 Você que se sente terra seca. E você disse para Deus assim. Eu sou terra seca. Vem cá. Agora. Ah irmão. Eu sou crente. Sim. Mas você disse que está se sentindo seco. Vem para os braços do oleiro agora. E você que está acompanhando em casa. Deus quer fazer dessa argila. Um vaso de honra. E deixar a assinatura dele em você. Aleluia. Encerrando. Eu quero dizer a última coisa desta mensagem. Me escuta. Deus. Ao terminar de fazer esse vaso. Assinar. Secar. E passar pelo forno. Ele não negocia com ninguém. Deus não negocia você com ninguém. Você é de Deus. E pronto. Deus. Legenda Adriana Zanotto